Figurou cannabis no seu sonho? O internauta compartilhou conosco o seguinte Olá, professor, eu sonhei com dois policiais militares e duas pessoas fumando cannabis O que isso significa? Gratidão Bom, pode estar havendo um conflito interno entre autoexpressão e autoridade e disciplina porque é o que você está vendo figurado no seu sonho Mas você precisa se esforçar mais por uma transição porque tudo no cosmos é por frequência As pessoas se chocam, elas se encontram no caminho da vida pelas frequências Mas a frequência que você está ainda permite a você o conflito Pode não estar sendo ideal ainda o seu esforço para tirar você de um conflito interno consigo mesmo Então, não tem jeito É preciso continuar buscando a verdade Jamais ficando na zona de conforto Porque se você retroceder se você ficar na zona de conforto esse conflito interno vai aumentando E a distinção entre uma coisa e outra pode não acontecer nunca Você pode, afinal, não conseguir mais por si mesmo, separar o joio do trigo Porque se você não se esforça você está aí cedendo a zona de conforto porque não existe a frequência do meio não existe muro Jesus Cristo diz quem não a junta, espalha No cosmos não tem a frequência do meio E é ali que você tende a ficar A frequência negativa produz só coisa negativa as frequências negativas do cosmos E as frequências positivas somente aquilo que é positivo para todos os seres para todas as consciências Então cuide porque você pode estar fazendo uso de algo espiritual de algum dispositivo de alguma ferramenta que ao invés de descomplicar a sua psique está mantendo ela numa zona de conforto não vindo a somar Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho prospecto bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho muito conteúdo que vem a somar Eu tenho uma página no Boxpot cujo link está aqui embaixo onde os meus temas estão organizados em ordem alfabética Ali você encontra material para o seu desenvolvimento interior para crescimento espiritual e para expansão da sua consciência como carta mágica arquétipos ressonância harmônica Obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos e aí e aí Vamos lá.